salve salve rapaziada mais um vídeo aí para o canal se inscreva quem tiver vindo no meu vídeo dá uma força estou começando agora fazer uma filmazinha aqui do buraco vindo nós começamos desculpa aí o tremor né mas muito cova de anjo igual a gente chama no garimpo aqui aqui é um buraco onde já tiremos o burinho e o nosso estamos furando de cima estamos começando agora e você aí que não conhece bem sobre o garimpo mostrar aqui um pouquinho de uma furação aqui o parceiro está na maraca e ele está no jato aqui é o carequinha rico aqui é o carequinha rico aqui é o jateiro ali é o dom ruan ali é o molequinho de cera lá é o maraqueiro mostrando um pouquinho sobre aí do garimpo tal esse chama jato conhecido como burro preto o rapaz dominando ele aí tem vai afastar agora pois é igual estava falando isso aqui se chama o burro preto né chama-se jato que é o apelido certo o menino aí domina bem manja bem e só tem a bundona grandona e a minha lá gente vai lá dentro esse aqui é o segundo é o parceiro dele são irmão onde um vai o outro lá atrás ai mas os dois bicos trabalham tem que trabalhar todo tempo não pode trabalhar muito longe não pode ser muito longe tem que ser pelo menos dois metros um perto do outro mandando aí ó igual está acontecendo aí agora vamos no tilinho vou mostrar o que é que é um tilinho esse é o tilinho aonde desce o ouro aqui ó onde essa água está correndo aqui é o dom ruan salve salve mostre o rosto dá um salve para a galera ali é o maraqueiro maraqueirozão conhecido como verdão da pedra preta esse é o tilinho aonde corre o ouro aí por dentro e essas pedras brancas com areia é o material e lá em cima é o carequinha carequinha porra e aí e aí Obrigado.